Fim de semana de muita chuva no município de Comodoro, faz com que o prefeito declare estado de emergência. Moradores do setor industrial ficaram sem água e sem luz, pois um pedaço da rua Espírito Santo foi corruída pela erosão. O carro da TV Record quase não chega no local, pois no meio do caminho um buraco nos impediu. Com muito sacrifício e com a ajuda dos moradores, conseguimos sair. Minutos depois, um carro veio cair no mesmo lugar. A erosão é causada pelas fortes chuvas e o solo arenoso facilita a destruição. Imagens incríveis, como a deste local, uns 150 metros para baixo da erosão que mostramos anteriormente, ainda na rua Espírito Santo do setor industrial. A nossa equipe passou pela manhã e lá havia apenas uma pequena erosão. Após quase duas horas de chuva, a erosão tomou conta da rua, formando uma enorme cratera. A situação é preocupante e o município de Comodoro declara estado de emergência. Rádio Tupunaré. Rádio Tupunaré.com.br Rádio Tupunaré.com.br Obrigado.